O Marcelo Rebelo Sousa é, no fundo, o Guimbarreiros dos presidentes. Eu acho que o Marcelo Rebelo Sousa vai ser o presidente do mais, pelo menos já é, o mais simpático, o mais português deles todos. Deve ter aquelas caras cícitas, aquelas marianas. É para cada trajeto também. Um bom homem, um grande homem, mas com aquela cara. Jorge Sampaio, Mário Sousa, o Cavalho. Ao menos este traço de Santa Anésia. Eu acho que isso é muito bonito. Um povo, no nosso, oprimido, ou triste, em crise. E um homem que é... Isto é como a gente chegar lá no coqueiro. Para a garra. Queira alguma coisa. Outra coisa é... Só isso, acho que isto é importante. O Marcelo tem isso. Qual era a música que lhe dedicava? Música sua. O Marcelo? Opa, a garagem da Orsíde. O Marcelo? Letra. O Marcelo, o Marcelo? Queira algum? Queira algum? Queira muito como o Marcelo? Obrigado.